E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal, um vídeo explicando as regras do jogo Paris numa dupla de designers que eu sou apaixonado, que é o Wolfgang Kramer e o Mikael Kislin esse jogo já tá chegando no Brasil pela VROC, o Luiz Francisco disse que tá chegando no Porto então daqui a pouco chega no Porto, resolve a duana, tá nas lojas aí pra gente poder comprar e como todo mundo que acompanha o canal sabe, eu sou muito fã dessa dupla, então eu tô muito ansioso pra conhecer e pra poder jogar quando ele ficou livre, free, agora no último mês de novembro, lá no Tebotopia eu e o Kaká decidimos se juntar pra jogar e chamamos o Eric pra jogar com a gente também então nesse vídeo a gente só vai explicar as regras do jogo, pra ficar um vídeo curtinho, mais tranquilo de você assistir depois eu vou colocar no ar o gameplay do jogo completo mas antes de começar a explicação das regras, eu quero lembrar pra você o seguinte o Aftermath tá com uma loja na Amazon e na descrição do vídeo tem um link pra essa lojinha você pode entrar lá, comprar qualquer jogo de tabuleiro disponível em promoção que for ou qualquer outro produto que você já ajuda absurdamente o Aftermath na criação de conteúdo e se você ainda quiser participar do sorteio de produtos mensalmente aqui no canal você pode virar nosso apoiador no PicPay você pode entrar lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que além de participar dos sorteios, você entra num grupo do WhatsApp exclusivo pra bater papo comigo com uma galera muito gente boa e eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores da Estante 42 que é uma loja física e virtual na Tijuca ou seja, nesse momento de pandemia você pode ir no site, comprar que o Lucas vai embalar e despachar pra todo o Brasil a Turnos que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal faz essas camisas aqui ó, maneiríssimas, temáticas de jogos de tabuleiro porta-dado de couro, um monte de coisa legal relacionadas a jogos de tabuleiro e a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente bacanudo pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa na descrição do vídeo tem um link pra todos eles vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal ah, e se você é novo por aqui, já se inscreva no canal dá aquele joinha da confiança que eu sei que tu vai esquecer de dar o joinha lá no final compartilha, passa esse vídeo pros amigos, bota no grupo do WhatsApp ajude a difundir a criação de conteúdo sobre jogos de tabuleiro no Brasil beijo, forte abraço, se for sair de casa mete-lhe a máscara até mais então a parada é o seguinte, inicialmente a gente vai ter duas ações todo início da nossa rodada a primeira é pegar um prédiozinho e colocar no bairro correspondente aqui, San Germán, vamos lá pra San Germán eu flipo ela ela vai me dar a indicação de qual é o lugar no 8, pimba, coloquei show, a primeira ação de acordo com o número e de acordo com o bairro tá, show vou botar de volta ali, deixa eu botar desse aqui pra ir explicando olha, das peças tá então vou botar no 8 e depois você vai ter a ação do jogador que é, é, quais são as ações? você vai ter que fazer uma ação entre 3 a primeira ação é botar uma chave das suas chaves você vê que você tem, você começa com 2, 4, 6, 8, 9 chaves, se não me engano confere aí você, por favor é isso aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 isso isso aí você vai pegar uma das suas chaves e vai colocar ou no, 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 no champelizé, champelizé não, no arco do triunfo ou você vai colocar em um dos bancos das, das, dos bairros dos bairros tá, certo na champelizé, na, na, caralho, você tem marco champelizé, que merda quando você põe no arco do triunfo ele fica ali, de boa, quietinho no canto dele quando você põe nos bairros, você automaticamente ganha os francos referentes àquele banco esse que eu coloquei, eu pago, eu vou ganhar 5 de grana tá, essa grana vem pra você, você pega do banco, você coloca no seu, atrás do seu biom show, show, show zero essa é a primeira ação, ação possível a segunda ação possível é mover uma, uma, uma chave sua e pegar um, uma, um dos prédios ou landmarks, que são essas aqui, tá que estão aqui do lado, mas ainda não entraram no jogo e aí, qual é o esquema? você vai pegar um prédio que esteja, é, desocupado de prédio desocupado, é, não tem gente nenhuma, não tem outra chavinha pagar aquele custo, em grana, que é aquele lá de baixo, aquele 8 e também o recurso, que é esse símbolozinho aqui de cima esse aqui mover seria o seguinte, por exemplo eu tenho, se eu tivesse aqui no prédio 2 eu poderia, eu sempre posso mover pra um prédio mais caro do que eu já tenho tá, nunca pro mais barato nunca pro mais barato, e aí eu pago só a diferença ok, e o que tiver aqui a mais também, né? o que tiver aí a mais também assim que eu coloco a minha chave, eu ganho automaticamente aquela, aquela coisinha que tá ali o que tiver disponível lá se o que tiver pego antes, não ganha porra nenhuma não ganha porra nenhuma, só ganha o prédio e o benefício que o prédio der por exemplo, isso aqui me dá 2 pontos de vitória ok? show de bola então essa é a segunda ação possível que é comprar um prédio ou mover entre prédios ok a partir do momento que você não tem mais prédios pra colocar no tabuleiro você tem uma terceira ação possível que é pegar essas caixas, essas, o style de final de jogo que são essas bandeirinhas da França você vai pegar, vai botar atrás, vai pegar pra você ele vai te dar benefícios, vai te dar, sei lá cartas, andar bônus, recursos, pontos de prestígio as ações são essas agora vamos dar uma dissecada nas ações os recursos, a gente tem 3 tipos de recursos básicos que são madeira, mármore e ouro a madeira vai servir para os prédios mais baratos pra construir prédios o mármore e o ouro são pra construir as landmarks ok, beleza e tem também os prestígios os prestígios você vai pegar pra você tem de bronze, prata e ouro e você vai poder vendê-los pra ganhar dinheiro ou então converter em pontos de vitória como é que você vai convertê-los em pontos de vitória? vamos ali nas landmarks quando você põe uma landmark no jogo e põe sua chavinha lá você pode se desfazer dos seus dos seus pontos de prestígio e ganhar pontos naquele valor então por exemplo, aqui na 10 essa aqui que eu tô com a mãozinha em cima eu vou ganhar 3 pontos pra cada pra cada landmark pra cada prestígio que você vai dar pra trás é bom, assim eu vou gastar 2 prestígio de bônus de bronze e vou ganhar 6 pontos se eu tiver 1 de prata eu posso gastar 1 de prata e 2 de bronze e ganhar 10 pontos é isso essa é a cobreração que você pode gastar eu gasto meus os que você tem ainda guardadinhos você pode vender por pontos entendeu? só que só na hora de colocar sua chave nas landmarks entendi outra coisa também tem prédio que vão te fazer andar nessa trilha de de pontuação externa não, na pontuação interna que essas aqui essas aqui a parada é a seguinte você quando tiver direito a andar nessa trilha você vai andar quantas casas quiser foda-se só aqui você sempre anda pra frente apenas pra frente então eu posso vir daqui pra aqui por exemplo mas eu vou perder essa oportunidade de pegar esses daqui que estão atrás tá? é, você não ganha por passar você só ganha o que parar você ganha porque você parou você pegou o tile pra você ah, beleza e aí você beleza por exemplo tem esse tile aqui que dá 4 de grana você usa ele como 4 de grana você não pega 4 de grana do estoque entendi tá? ele serve pra 4 de grana uma promissória isso aí tipo uma promissória outra coisa também dos bairros a partir do momento que tiverem 4 chaves num bairro você o jogador da vez vai pegar um marcador de pontuação pra final do jogo e colocar nele porra, a valorização do bairro que maneiro a valorização do bairro e é o esquema e é o esquema do 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 que é o o carro-chefe o carro-chefe da dupla da dupla e aí você vai colocar aquilo lá no no bairro e a partir daquele momento esse bairro vai valer ponto no final do jogo maneiro o jogo vai seguindo nesse fluxo até que acabem todas as bandeirinhas acabaram as bandeirinhas termina a rodada cada um tem mais um turno e aí acaba o jogo definitivamente e aí o que que dá ponto no final do jogo pelo tile de bônus 27 que é esse aqui vai ganhar um ponto pra cada franco que você sobrar é a regra Flamengo mas só só se você tiver essa carta só se você tiver essa carta vai ganhar 7 pontos pra cada chave no 8 7 pontos pra cada chave no 8 do lado do dinheiro a chave no 8 você ganha você ganha automático você colocou a chave lá você vai ganhar automático beleza você vai ganhar pontos pela quantidade de presença em cada bairro então por exemplo se eu tenho um prédio uma chave no 8 e uma chave no 5 eu tenho 13 pontos de presença é isso beleza e as landmarks eles vão entrar nos bairros também então e elas valem por exemplo essa landmark aqui vale 9 então ela também ela vai ela ela vai valorizar esse bairro e vai fazer com que você consiga mais pontos pra subir no bairro tá uma coisa importante que eu não expliquei da landmark se eu coloquei a 9 aqui a próxima landmark que eu coloquei tem que ser de valor acima tá é sempre assim você vai sempre aumentar o valor da landmark do bairro só entra uma landmark por bairro não você pode ter mais de uma por bairro é o cara que você pode botar um bairro lá em cima é você pode botar um bairro bombadão o fim de jogo é quando acabam os prédios não o fim de jogo é quando acabam as bandeiras na frasa quando acabam os prédios você começa a poder pegar tiles de bandeira pegar a bandeira é uma das três ações possíveis da sua rodada aqui você tem um mercadinho você pode comprar os recursos ah tá aquela parada que a gente tá aprendendo agora como recursos pode comprar e vender recursos só que os recursos assim eles não começam no disponíveis eles só começam a aparecer no jogo com a construção dos prédios então por exemplo você não pode no início do jogo mesmo tendo dinheiro comprar recursos a menos que já tenham liberado por conta dos prédios tá e o prédio vai sair randômico daqueles três pilhas lá exatamente né